Olá, tudo bem? E hoje eu vou mostrar pra vocês como customizar uma tábua de carne. Dá pra você fazer porta-chave, dá pra você fazer um porta-recado, dá pra usar a criatividade e fazer um monte de coisa legal pra tua cozinha, pra você colocar atrás da porta. Enfim, eu vou usar, olha, uma tábua de carne. Essa daqui eu já preparei, eu passei um fundo branco, porque ela tava bem escurinha. E eu vou usar aqui também, olha, um TNT estampado, da Mevi Estampados. Não parece TNT, né? Mas é. Cola branca. E vou colocar aqui em cima, olha. A cola, eu não vou diluir. Muita gente usa ela diluída, eu não vou diluir, porque é pra ela aderir bem. Com uma trincha, olha, eu passo a cola aqui. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esticar bem essa cola. O que é esticar cola? Espalhar bastante pra não acumular cola na minha peça. Essa mesma técnica você consegue fazer caixinhas de MDF. Dá pra você aplicar até em cima de uma mesa, se você quiser, no balcão, na porta do guarda-roupa, na porta do armário. Lembrando, olha, que eu tenho que passar bem nas bordas, pra não ficar soltando depois. Aí você pode me perguntar, mas eu vou colar TNT? Você vai colar TNT, ele não vai soltar. Esse TNT é super resistente. E depois nós vamos impermeabilizar esse TNT. Eu vou usar uma estampa de pimenta, que é uma estampa muito bonita. Vou colocar em cima. E alisar. Não precisa de tecido, de espátula, nada. É uma peça pequena, então não vai enrugar, não vai fazer nada. E caso enrugue, você puxa, tira a ruguinha e alisa novamente. Feito isso, eu vou deixar secar por pelo menos uns 15, 20 minutos. Olha, já passou 15 minutos e já tá seca. E aí aquela lixa de unha, olha, que você tem em casa, nós vamos fazer. Eu vou lixar aqui em uma única direção. Eu não posso fazer esse movimento. Eu tenho que fazer na direção contrária do tecido pra não soltar. Tá vendo? Olha, ele já vai. Soltando. Eu vou fazer isso até retirar todo o TNT. Olha, eu terminei de lixar. Tá vendo que o acabamento fica muito bom e não desfia igual o tecido, olha. E aí o que eu faço? Com aquela cola branca que eu usei pra colar o tecido, eu vou impermeabilizar esse TNT. Pra ele não soltar, e é lógico, se tiver uma poeira, de repente molhar, é só você vir com um pano e limpar. Isso vai facilitar muito na hora de limpar. Lembrando que a cola deixa marcas, então, o que eu faço? Se eu fizer aqui, por exemplo, o que eu tô passando nessa borda, eu vou fazer novamente pro outro lado e deixar sempre pra mesma direção a cola. Se você não tiver a cola, você pode usar também a termolina, um verniz, um verniz em color. Tem verniz pra artesanato também que dá pra você usar. O importante é impermeabilizar. Prontinho, agora é só eu deixar secar mais um pouco, pra eu poder finalizar a peça. Olha, já secou, tá vendo? Agora ele já tá impermeabilizado. Se sujar, só vir com um paninho molhado e limpar. E eu tenho aqui o prendedor, tá vendo? Ele era dessa cor aqui, olha. E eu pintei ele com tinta spray amarela, e aí em casa você vai pintar da cor que você quiser, ou deixa ele natural mesmo. Eu vou usar a cola instantânea. E aí, olha, eu pressiono aqui um pouco pra secar. Ela vai secar super rápido. Eu vou colocar dois prendedores. Esse meu é um pouquinho maior que o prendedor natural, o prendedor comum. Mas aí você pode colocar também aquele menor ou aqueles prendedores de plástico. Vou deixar secar um pouquinho. E se você quiser fazer um porta, pano de copa, por exemplo, você pode entortar uma colherzinha daquelas de chá, colar também com a cola instantânea, ou os ganchinhos, ou um aplique de resina. E olha, terminei aqui. Aí é só você colocar o seu recadinho aí. E está prontinho. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem aí essa arte, manda pra gente ou manda a foto das artes de vocês aí. E se tiver uma sugestão pra eu fazer aqui, você envia também pro e-mail, vai estar aí. Tá bom? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.